Nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Ogro. E dia 24 deste mês de julho de 2020, a Activision, através do seu estúdio Infinity Ward, soltou uma nota sobre os cheaters, os trapaceiros, quem usa hack para se beneficiar no jogo. É interessante que a empresa tome este tipo de postura para que eles reforcem que estão sim prestando atenção, que estão sim trabalhando neste assunto e para que a comunidade não se sinta deixada às traças como estava acontecendo antes. Então agora nós sabemos que a Infinity Ward está sim prestando atenção e que deixar este assunto de lado é inevitavelmente jogar o seu jogo para escanteio. O que eles escreveram aqui? Número 1. Trapaças não serão toleradas, mais ban waves vão vir e essas ban waves foram interessantes. Logo nas primeiras semanas de jogo houveram 70 mil jogadores banidos, mas elas precisam ser mais frequentes. O que acontece quando o jogador está trapaceando é que a Infinity Ward não bane o jogador imediatamente. Por que isso acontece? Se o jogador é banido imediatamente, eles sabem que o programa que eles estão usando está causando ban e eles avisam todos os outros trapaceiros para não utilizarem os programas. Então você está dando informação para os hackers de que aquilo não é eficiente. O que a Infinity Ward faz e o que as outras empresas fazem? Deixa o pessoal chitar. Deixa o pessoal chitar, não tem problema. E vai marcando as contas, vai marcando os IPs e depois vai passando rodo em todo mundo e banindo geral que usou o programa hacker. Essas ondas de bans precisam ser mais frequentes e também mais precisas, visto que nós encaramos um problema recentemente de banimentos em contas que não tinham nada a ver com o hacker, foi apenas acidental, a pessoa entrou no jogo e não conseguia mais jogar. Segundo ponto, por favor não use nenhum tipo de software third party, de terceiros que não é autorizado para modificar ou hackear o jogo. Inclui ferramentas como editores hacks, editores de equipamento, skin changers e etc. Isso também é considerado cheat. Então mesmo que você hackeie somente o seu cliente para que apareça uma skin diferente, alguma coisa para que você... Ninguém pode ser que ninguém seja afetado por aquilo, ainda assim você está manipulando dados do cliente e isso não será tolerado. Se você for detectado, você vai ser banido sem dó. É assim que a gente espera. Programas de terceiro incluem, mas não são limitados a iMbots, wallhacks, trainers, stats hacks, texturas, hacks de leaderboard, injetores, hacks editores, qualquer tipo de programa que manipule a memória da aplicação, que modifique os dados do jogo ou a memória do seu computador. Então basicamente esse é o terceiro ponto que a Activision esclarece para a gente. Número 4, evitar tutoriais e serviços que ofereçam maneiras de você modificar ou adquirir camuflagem. Qualquer coisa que sugere a prática de alterar a memória do seu console ou PC, de forma que você adquira novos itens, loadouts, novos equipamentos, além do que é oferecido no jogo, também é hack. Fica aí a questão, né, esse é o quarto ponto. Fica aí a questão, se por exemplo, você pagar alguém para conseguir a camuflagem para você, vamos dizer, pagar alguém para jogar na sua conta e conseguir damascos, também é considerado trapaça, né? Porque o quarto ponto coloque, evite serviços que te ofereçam maneiras de conseguir camuflagem. Serviços. Serviços, né, tutoriais e serviços. Então é uma gray area. De qualquer forma, duvido que seja uma coisa que aconteça com muita frequência de gente vendendo serviço de dourar arma, alguma coisa assim. Se vocês estiverem sabendo de alguma coisa, coloquem nos comentários. Uma das coisas mais interessantes e que fazem mais sentido, na verdade, conforme a gente falou no ponto 1, é que os trapaceiros, os hackers, os cheaters, eles são marcados, né, conforme a sua quantidade de reportes, né, da sua ferramenta de reporte. Como é que fala reporte em português? Você, sei lá, alerta a Infinity Ward, você marca o cara, você fala, ó, trapaceiro, a Infinity Ward recebe esse reporte. E até a próxima onda de banimento, né, e aí vem um post aí de maio que tem a ver com a Infinity Ward, o funcionário da Infinity Ward falou que os cheaters e as contas marcadas com abuso, contrapassa, com linguajar ofensivo, se você foi racista, se você xingou o seu amigo, se você hackeou, essas contas marcadas com conduta imprópria, elas tendem a cair no mesmo lobby. Então isso é muito interessante. Mesmo que a pessoa não seja banida, né, ela é tirada de circulação. Então se você é ofensivo, é tóxico, é racista, é homofóbico, whatever, tem essa conduta na internet de sair xingando mulher, de fazer apologia a todo tipo de coisa dodói da vida, você vai ser pareado com outras pessoas com conduta tóxica. Se você hackeia no jogo, você vai ser pareado com outras pessoas com conduta de trapaceiro ou com suspeita de hack. Então, isso é uma coisa interessante, né, a princípio foi só um tweet de um funcionário da Infinity Ward, não tem como a gente checar se isso dentro do jogo está funcionando ainda, mas se funcionasse, seria extremamente interessante. Não teria sensação melhor do que ver um hacker caindo contra outro hacker e os dois lá de aimbot disputando quem é mais cheatado e não ter nenhum prazer nisso, porque você está apenas jogando contra um bot, né, uma pessoa que é ajudada por um programa e não por pessoas que estão ativamente testando suas habilidades, se desafiando, tentando ganhar no joguinho. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, temos lives todos os dias em twitch.tv.jog como um ogro, um grande beijo do ogro, até a próxima!